Vai ser recolhido tudo Vai pegar um litro de vinho aí Só o outro Olha lá, olha lá, olha lá O teu, o teu, olha lá Olha lá Vai, companheiro Vai, companheiro Fala comigo Agora tu falou com a pessoa certa Muito obrigado, Deus abençoe Vai ser de bom proveito, tá? Esse aqui tu pode ter certeza que eu vou beber Vou te mandar um vídeo, Bebê Ô, beleza Ô, vô É um vinho bom? É um vinho bom? É vinho bom É o Santomé, rapaz Hoje o comandante Falcone Veio prestigiar aqui o Vovó Nézio Conheceu o Vovó Nézio E veio fiscalizar, velho E eles já fazem isso Pra gente A gente deve preencher a cultura A gente deve Virar a cultura